Vamos dar um quadrado, né? Então, expira, volta até quatro, segura, volta até quatro, tá? Desviação do quadrado, então expira, um, dois, três, quatro, segura, um, dois, três, quatro, respira, volta até quatro, segura, um, dois, três, quatro, segura, um, dois, três, quatro, comece pra ver. Então, expiração do quadrado, respira, quatro,